A concorrência é pesada e o que eu tenho na minha reflexão é assim, que a nuvem, ela está acelerando a obsolescência em processos legados. Até agora, como gestor de TI, a gente tratou a obsolescência como assunto interno da TI. Então, assim, eu não estou conseguindo mostrar uma telinha nova para o usuário, ainda é o mainframe, né, a tela verde, mas está funcionando. Então, atualiza o banco de dados, atualiza o hardware, tem problema de performance, carrega em máquina, doravante, não é mais a TI que passará por obsolescência. É o processo inteiro. O cidadão, o usuário final, ele não vai admitir mais eu não ter algumas facilidades que ele tem nas redes sociais, no dia a dia. Então, nós seremos desafiados de uma maneira muito diferente. Então, o primeiro desafio é assim, qual que é o desafio do CEPL em prover o correio para os servidores públicos federais todos? É que tem um cara chamado de e-mail que incentiva no mundo que a pessoa não delete, nem classifique, nem salve nenhuma mensagem dele. Guarde a sua vida no e-mail. Você simplesmente marque por assunto para você e deixe tudo lá. É um incentivo explícito. Como é que a gente vai administrar isso dentro de uma infraestrutura? Quer dizer, o SERP faz. Quer dizer, se a mesma caneta que está assinando o decreto para ele fazer, tiver do outro lado a caneta lá para o Ministério do Planejamento, falando, bota o dinheiro do orçamento, no SERP ele põe, né? Agora, quanto vai custar nessa escala para não limpar nenhuma caixa postal e o servidor ter o histórico dele, do trabalho dele, permanentemente disponível na nuvem para trabalhar? Fecha essa equação? Hoje não fecha. Hoje não tem orçamento para isso. Então, é o que eu chamo de obsolescência do processo. Colocar o expresso para 100% dos servidores, agora virou a chave. Com que tamanho de caixa postal? Com que disponibilidade de acesso? Em todo lugar, com mobilidade e toda a informação disponível? Aí custa. Se pagar a conta o SERP põe. Nós temos como pagar essa conta? Aí é que a gente começa a ser desafiado, entendeu? Então, o que é mito e o que é a realidade? A realidade é o decreto. O mito é ter uma qualidade do Gmail com o mesmo custo por usuário e ser competitivo. Hoje é mito. Hoje, na realidade, é mito. Não põe. Não põe porque o mundo está, cada dia, entregando novas tecnologias, novos modelos de baixar esse custo e de promover essa entrega.